Proposta do Conselho da Amazônia gera discordâncias e quem conta pra gente é a Luciana Verdoli. O anúncio da criação do chamado Conselho da Amazônia anda gerando desconfiança entre os políticos lá da região que esperam a volta do recesso parlamentar pra buscar novas informações e se posicionar oficialmente com relação à proposta do governo. O presidente em exercício Hamilton Mourão, que coordenará os trabalhos, conhece bem a região. E na última sexta-feira chamou o ministro da Justiça, Sérgio Mourão, pra discutir o assunto. Ele minimiza as desconfianças e afirma que o momento ainda é de definir estratégias. Ele explicou que pretende apresentar, nessa semana, ao presidente Jair Bolsonaro a minuta da proposta, levando em consideração os três pontos já pedidos pelo presidente, que é preservar, proteger e desenvolver a região. Ainda segundo Mourão, só depois de definidas essas diretrizes é que os trabalhos vão efetivamente começar. O governo anunciou também a criação de uma Força Nacional Ambiental. Mas segundo Mourão, essa é uma questão que só será discutida num segundo momento. Existem outras medidas antes de chegar até a Força Ambiental. Vamos lembrar o seguinte, existe um decreto de 2008 que está em vigor, que criou uma guarda ambiental, uma guarda nacional ambiental, que está em vigor. Da época que o Carlos Mink era ministro do Meio Ambiente, só que nunca foi implementado. Existe muita coisa que ocorre, que já ocorreu, que tem legislação em vigor e que não está sendo devidamente executada. Na semana passada, secretários de segurança pública de todo o país alertaram para o risco da nova Força Nacional Ambiental acabar mais uma vez sobrecarregando os estados. Como já acontece, toda vez que a Força Nacional de Segurança Pública é acionada, o grupo é formado por agentes de elite de diversos estados e são convocados em casos emergenciais, desfalcando os estados de origem de Brasília, Luciana Verdolim.